Olá pessoal, sou Gabriela Tebeti, hoje eu tô aqui com a professora doutora Marília Domingos. Marília, é um prazer estar com você aqui hoje. Prazer, igualmente. A Marília é doutora em Sociologia do Desenvolvimento pela Universidade de Paris, na Sorbonne, e pesquisa os temas educação, ensino religioso, laicidade e tolerância religiosa. Ela é líder do grupo de pesquisa Baobá, Educação, Religião e Laicidade, da UFPB, e do grupo de pesquisa Pegateço, Desenvolvimento, Cidadania e Políticas Públicas, na Unilab. Marília, você estava me falando, queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou nesse tema da laicidade. Bom, boa tarde a todos, agradeço o convite e é sempre um prazer falar sobre esse tema. Então, como eu escrevo várias vezes nos meus textos, surgiu realmente de uma ignorância minha, num período em que eu estava morando na França pra fazer o meu doutorado. Eu tinha um filho na escola, na época ele tinha nove anos, e era também o ano em que estavam comemorando os cem anos da lei da laicidade na escola. Então, isso era tema recorrente na televisão o tempo inteiro. E eu comecei a esbarrar com uma falta de conhecimento de determinados conceitos. Então, pra mim, assim, laicidade é o banimento total do Estado em tudo na vida, e tudo é proibido, nada pode, a religião tem que estar fora de tudo. E aí, de repente, meu filho foi passar uma semana fora com o pessoal da escola, é do que eles chamam um acampamento, é que eles iam ficar uma semana fora, e veio um questionário enorme pra eu responder, e dentre as perguntas era se o meu filho tinha alguma necessidade especial de atendimento religioso. E aí eu fiquei surpresa, num lugar onde eu via as meninas não podiam entrar de véu na escola, os meninos judeus tinham que tirar o equipar da cabeça, não podia aparecer com um crucifixo, com nenhum símbolo religioso. E, de repente, a escola me pergunta se ele tem uma prática especial. E aí eu fui à escola, né, conversar com a diretora, e disse, mas o Estado é laico? Por que vocês estão me perguntando sobre isso? Aí ela olhou pra mim e disse, por que o Estado é laico? Não entendi. Ela disse, não, é que se você for muçulmana, o seu filho precisa rezar seis vezes voltado pra América, então a gente precisa do local pra oração, a gente precisa de um tapete, a gente precisa de uma bússola pra saber onde é que fica a meca em relação a onde ele está. Se ele for judeu, ele tem uma escola que ele tem que ir no sábado pela manhã, se ele for católico, ele tem que ir domingo à missa. Eu digo, sim, mas o Estado é laico. E aí ela disse, sim, quando o seu filho está na sua casa, você faz o que você quiser com ele em termos de formação religiosa, o Estado não tem nada a ver com isso, com o seu direito de família. Agora, no momento em que ele está privado da família, porque ele está com a escola, ele precisa que a escola supra o papel da família. E aí a escola é obrigada a dar a ele a formação religiosa ou o acompanhamento religioso que a família dele dá. Então, por isso que nós fazemos essas perguntas, se ele tem restrições alimentares, alguma coisa assim, e que a escola seja obrigada a ajudar a família com que ele consiga fazendo as práticas religiosas dele. E aí eu percebi que eu não entendi o que era essa laicidade do Estado, essa laicidade tão defendida na França e tão defendida perante a escola. E foi quando eu comecei a estudar. Não era o tema da minha tese, não tinha nada a ver com o que eu estava desenvolvendo como tese, mas acabou sendo uma curiosidade que me levou a aprofundar os estudos a respeito do assunto da laicidade e, mais especialmente, da laicidade na escola. Muito legal, Marília. E nos seus textos você aponta essa diferença entre pensar a laicidade como a ausência de religião na sociedade e a ausência de religião na esfera pública, né? Eu achei bem interessante. E você traz para a gente alguns elementos da história do Brasil, de como a gente teve um período, você fala de 1889, da primeira grande reforma educacional promovida pelo Benjamin Constant, e de como antes disso a gente tinha um Estado que não era laico, né? Então, como que a gente pode entender, e hoje essa é uma questão que volta à tona, né? O que significa a gente dizer que o Estado brasileiro é laico e como é que isso se efetiva na história do Brasil? Eu sempre digo que a gente tem que começar definindo algumas coisas. A gente sempre confunde liberdade religiosa, laicidade do Estado, e que a laicidade do Estado expulsa a religião do Estado, da vida pública, etc. É importante que a gente entenda o seguinte, quando eu falo de liberdade religiosa, é a liberdade que eu tenho de professar uma religião, e, tendo essa religião, eu tenho o direito. Então, se por exemplo, eu sou do candomblé, eu quero sair na sexta-feira com uma roupa branca, eu quero usar o meu turbante, eu quero usar os meus colares de contas. Eu tenho o direito, a liberdade religiosa me dá esse direito. Eu sou católica, eu quero andar com um crucifixo, eu sou uma freira, eu quero andar com um hábito, a liberdade religiosa me garante isso. A laicidade do Estado, ela é muito mais ampla, porque ela inclui a liberdade de ter ou não ter religião. Porque a liberdade religiosa, ela não implica em não ter religião. Eu digo, se você tem uma religião, você tem o direito de professá-la. A laicidade, ele diz, você tem o direito à sua liberdade religiosa, Se você tiver religião, você tem o direito à suas práticas todas. E se você não quer ter religião, você tem o direito de não ter religião. Agora, eu, Estado, sou obrigado a garantir o teu direito de ter ou não ter religião. E se você tiver religião, você tem o direito de professá-la. Então, a laicidade do Estado, ela é muito mais ampla do que a liberdade religiosa. Porque o Estado, ele não pode impor a você nenhuma religião. O Estado não pode controlar a tua religião, mas é obrigado a garantir que você possa professar. Os únicos limites legais que existem são aqueles. Se eu tiver uma religião, que ela vá contra as leis do meu Estado. Do tipo, na minha religião, você tem que fazer sacrifícios humanos. Pode. Por quê? Porque aí é um crime, eu estou tirando a vida. Já teve uma discussão, por exemplo, nos cultos afro-brasileiros, que você tem sacrifícios de animais. Então, já tem decisões judiciais e tudo que diz. Eu não posso ficar aqui em casa, eu não gosto do meu cachorro, vou ali e mato o meu cachorro. Eu não gosto de um bicho, eu vou ali e mato. Mas dentro de uma religião, quando você, por exemplo, dentro do candomblé, você mata um bode, você bate uma galinha, tem um princípio religioso, uma fundamentação religiosa, e não há crueldade na forma como está sendo feita. Então, eu não estou infringindo uma lei. Então, a nossa legislação, ela garante as práticas religiosas e o respeito a essas diferentes práticas, por mais que não seja praticado por todo mundo. Quer dizer, você não precisa fazer o mesmo do que outras religiões, mas você respeita que dentro daquela religião, aquilo é importante para aquele grupo de pessoas. Exatamente. Essa é a base da laicidade. A laicidade, então, ela garante que eu não gosto da sua religião, eu acho que as suas práticas são erradas, não estão de acordo com a minha, não são demoníacos, ou seja, que tipo de expressão a pessoa quiser usar. Mas você tem o direito. Eu posso não concordar, mas você tem. E se eu fizer alguma coisa contra você por conta da tua religião, ou seja, a gente vê muito isso em terreiros de candomblé, vai lá e destrói o terreiro, derruba, joga uma pedra na igreja, machuca uma pessoa simplesmente pela prática religiosa dela, ou porque ela está portando um determinado sentido de uma religião, o Estado, ele tem a obrigação de me defender. Ele não está defendendo a minha religião, ele está defendendo o meu direito de ter e professar essa religião. É interessante isso, né, Marília? Porque na história do Brasil, você traz no texto que a gente teve durante um período, o Estado, ele era católico, né? Isso era definido. E hoje, quando a gente tem a ideia de que o Estado é laico, a gente ainda tem muitas práticas de intolerância religiosa, sobretudo com relação às religiões de matriz africanas. Mas a gente também vê no cotidiano, num grau muito menor, mas que é interessante para a gente pensar que não só as religiões de matriz africana, mas que todas as religiões têm as suas práticas, as suas atitudes, que para outros grupos não é bem visto. Então, por exemplo, você tem religiões que a mulher não corta o cabelo, daí o outro grupo acha que tem que cortar. Tem religião que não pinta a unha, o outro grupo pinta. Você vai ter religião que não pode usar a regata, que outro grupo pode, ou que tem que usar o véu. Todos os grupos têm as suas práticas, né? E como é importante a gente, independente de concordar ou não com elas, mas que a gente respeite essas práticas, né? É, isso aí é alguma coisa que as pessoas me dizem assim, ah, mas eu sou contra o ensino religioso. Na prática, o ensino religioso proselitista, aquele que prega uma religião, eu acho que não deve estar dentro do espaço da escola, porque realmente isso aí é como eu aprendi lá na França. Você faz na sua casa, você faz na sua escola dominical, você faz na sua igreja, você faz no local onde você vai lá, especificamente para essa prática. Mas se eu não conheço as outras religiões, eu não aprendo a ter a tolerância. E aí, é até interessante que a gente fala, o Humberto Eco, ele tem uma ideia de tolerância positiva. Eu não gosto muito quando a gente coloca esses adjetivos, né? Do positivo, discriminação positiva, é que existe uma discriminação, então tem que ter algo positivo. Mas ele usa a expressão de tolerância positiva. Ele diz o seguinte, a gente normalmente tolera aquela coisa, bom, eu não gosto da tua religião, ela não é grande coisa, ela não é boa, mas, bom, você não consegue fazer coisa melhor, eu tolero você. É aquela coisa de eu me colocar realmente acima de você e você, a sua religião, as suas práticas são inferiores. A tolerância positiva, ela é bem mais ampla, porque ela diz o seguinte, a minha religião, ela é a melhor para mim. Por isso que eu a escolhi. Então, qual é a melhor religião para mim? Aquela que me satisfaz, que me atende, que traz as coisas que eu preciso. Agora, a sua religião pode ser péssima para mim, mas é a melhor para você. Então, a tolerância positiva é justamente isso, é eu entender que aquela sua religião, mesmo que eu não concordo ou que eu não goste dela, ela é a melhor para você. E a minha também. E eu quero ser respeitada e quero que você me respeite. Acho que talvez a ideia de tolerância traz essa noção, de que eu tolero, assim, eu não gosto, mas eu não tenho muito o que fazer, eu aceito. Talvez o que a gente esteja falando mesmo é sobre respeito, né? É respeitar as práticas religiosas diversas. Quando o Humberto Eco, ele fala em tolerância positiva, eu vejo muito mais essa questão da alteridade, eu me colocar no local do outro, eu tentar entender. E o que eu vejo é que você não consegue entender o olhar do outro se você não sabe do que o outro está falando. Então, se a gente volta, lá no início a gente estava falando sobre, lá atrás, né? Falou sobre a questão de, no Brasil, que a gente era um país católico, a gente tinha na nossa Constituição essa ideia de que o Brasil era um país católico, até a nossa Constituição Republicana, isso era muito claro e estava lá no texto constitucional. É interessante que o primeiro ato pós-proclamação da República seja justamente ter feito a separação entre Igreja e Estado. Quer dizer, nós rompemos com o Vaticano e nós nos declaramos não somos mais um país católico. Isso não quer dizer que nós não deixamos de ser um país cristão, porque naquela época o Brasil era majoritariamente cristão, as religiões afro-brasileiras, as indígenas e tudo, elas eram simplesmente aniquiladas. Então, a gente tinha uma população majoritariamente cristã, mas nós somos um país religioso. Não no sentido de termos uma religião oficial de Estado, mas as pessoas no Brasil, elas têm uma religiosidade muito presente. religiosidade, aliás, que ela é diferente de todos os países do mundo, porque o estrangeiro, quando ele vem no Brasil, ele não consegue entender, por exemplo, que uma baiana vá na Igreja do Bom Fim e que o padre deixe ela entrar, porque são duas coisas teoricamente incompatíveis. não é possível que a pessoa seja simultaneamente católica e frequente um tempo espírita ou um centro espírita, que a pessoa seja católica e ela também faça, por exemplo, uma terapia de reencarnação. Então, para eles, isso aí é uma coisa bem complicada. Ou vai na benzedeira, né, que também é muito comum. A gente tem essa coisa que é só o brasileiro entende, só quem é brasileiro entende o que é ser brasileiro e vivenciar essa realidade. E, inclusive, quando a gente fala, assim, de religião na escola, eu gosto muito de falar sobre o parecer, que o Barbosa deu sobre a religião, e ele dizia isso, nós não podemos banir a religião da vida do brasileiro, porque o brasileiro tem a religião muito forte, mas nós podemos tirar a religião de dentro da escola, porque, através da religião, já se cometeram muitas atrocidades. Então, a religião já justificou muitas atrocidades. E essa necessidade que a gente tem de entender a laicidade do Estado é justamente isso, de entender que Estado laico não é Estado ateu. Inclusive, eu escrevo bastante sobre isso. O Estado ateu, ele bane completamente e as pessoas não têm o direito de ter uma religião. E, no caso do Estado laico, ele vai banir do espaço público e não da vida das pessoas. E aí, assim, a gente pergunta assim, ah, mas na França baniram o fato das meninas entrarem com o véu na escola. Isso é proibido. Ali, a questão é o seguinte, da mesma maneira que eu não devo professar a minha religião em público, eu não posso obrigar você a seguir a minha religião. Então, se eu chego num determinado lugar com uma roupa do candomblé, você pode ficar incomodada. Se eu chegar com um véu muçulmano, você pode ficar incomodado. Então, dentro da escola, a gente deveria deixar o mínimo possível. Você dizia no começo da sua fala, Marília, e até interessante, porque esse também é um dado que a Neumara traz na pesquisa dela de mestrado, a gente tem um outro vídeo sobre raça e religião na escola, como no Brasil a gente se incomoda com as religiões africanas. Ou, a gente também não tem muitos casos de religiões islâmicas no Brasil, para falar da questão da burka, enfim. Mas, como no Brasil ninguém se incomoda com a presença do crucifixo, é muito comum a professora ter um crucifixo ou o escapulário, as crianças irem para a escola. Então, quando a gente pensa nos símbolos do cristianismo, apesar da escola ser laica, eles estão muito presentes na escola brasileira. A gente tem preconceito com as outras religiões, sobretudo aquelas ligadas à população negra. E daí eu acho bem legal quando você diz no seu texto que é importante a gente pensar essa laicidade como uma necessidade de conhecer para respeitar. Então, você diz na página 68 do texto que a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição, que toda experiência pedagógica acumulada pelos especialistas na área nos leva a concluir que a tolerância religiosa, característica essencial da cidadania, não se constrói sob um fundo de ignorância religiosa. Achei bem interessante isso para a gente pensar o quanto que a noção de cidadania tem a ver com essa questão do respeito às várias religiões existentes e que para que a gente possa respeitar é importante a gente ter esse conhecimento, que não se pode trabalhar essa cidadania a partir de uma ignorância religiosa. Então, acho bem legal quando a gente fala o que é laicidade, o que é laicidade do Estado e pensar o que é a laicidade da escola entendendo que justamente laicidade não é o banimento total das discussões relativas à religião, mas é o direito de todo mundo exercer igualmente a sua fé. Você veja o seguinte, eu tive a possibilidade por conta do trabalho, por conta de família, morar fora do Brasil, etc., de conhecer alguns países. Então, uma das primeiras vezes que me chamou a atenção sobre isso é que eu estava passando o Natal em um determinado país da África e estava passando na televisão a história do nascimento de Jesus. E aí, uma criança olhou para mim e disse assim, engraçado, né? Jesus era lorinho igual você, mas ele tinha o olho azul. Eu disse, pois é, eu não tenho. Aí ela disse, a mãe dele era branco, o pai dele era branco e a partir dele nasceu todo mundo. E os negros nasceram de onde? Se ele tinha pai branco, mãe branca e filho branco. E aí, a pessoa que estava perto disse, cala a boca, menina, você não sabe que negro nasceu de qualquer jeito? Ou seja, era uma pessoa negra que estava usando alguma coisa que provavelmente ela ouviu a vida inteira dela. E isso é extremamente discriminador. E aí, de repente, como eu explico para uma criança que existe um determinado mito de surgimento da humanidade? E aí, eu achei interessante que eu fui à Nigéria e lá eu conheci o mito Yorubá de criação. E aí, é engraçado porque você vendo, eu acho até o mito Yorubá bem mais inclusivo do que os outros mitos que eu conheci de criação porque consta da história, ela é bem mais longa, mas consta da história que a humanidade foi criada a partir de uns bonequinhos feitos por Oxalá. Oxalá é um orixá branco, assim, de roupas brancas, tudo branco, não de pele branca, mas roupas brancas, tudo dele é branco. E aí, ele, de vez em quando, ele cai na tentação e ele toma o vinho de palma, que é uma espécie de cachaça local, e aí, quando ele se distrai, ele não faz os bonequinhos bem feitos, ou então ele faz os bonequinhos de barro, coloca no forno para assar e esquece. Então, tem uns mais claros, uns mais escuros, dependendo da própria conformação do barro, ele vai pegar formas diferentes, se não amassou direito, de repente, falta um braço, falta uma perna, e todos esses são seres humanos. Desculpa. E aí, de repente, você inclui todo mundo, todas as cores, você inclui todas as formas de pessoas, e dá, inclusive, essa aparência de que cada um de nós tem uma aparência diferente, porque cada um de nós é um bonequinho moldado à mão. Por que não ensinar um mito como esse na escola? Ele é bem mais inclusivo. Não estou dizendo que a gente não vai explicar os outros mitos de criação, mas, como você disse, há uma discriminação muito grande. Você chega numa escola e é normal você ter um crucifixo, é normal ler um texto da Bíblia, antes, até de uma sessão religiosa, é normal você ter uma professora usando um crucifixo, ou uma professora evangélica que vai chegar e falar sobre determinados comportamentos da igreja dela, mas você não vai ver uma professora chegar com uma roupa de santo e uma sexta-feira eu estou toda vestida de branco porque eu sou do povo de santo e ela chega e todo mundo diz professora, aconteceu alguma coisa? A senhora é médica? Está com problema de saúde? Há uma discriminação e se ela chegar com um turbante, essa aí já é feiticeira, essa aí já vai fazer alguma coisa errada. Então, há uma discriminação. Eu lembro um dia na universidade, eu dando aula para uns alunos e a gente falando sobre justamente liberdade religiosa e de repente um começou e falou eita, e fazer três jeitos como se fosse uma espécie preto velho e aí eu disse para ele, olha, toma cuidado porque você fazendo isso você está invocando ele para vir aqui. Se você não sabe tratar bem uma religião, não fala sobre ela. o menino levou um susto aí um outro puxou uma bíblia e disse em nome de Jesus, professora, sai daqui com Satanás. Aí eu disse mas Exu não é Satanás? Não, Exu é o demônio. Eu digo, não, Exu é o mensageiro entre o céu e a terra. E aí se você vai fazer a relação com a igreja católica, você diz, ah, mas Jesus Cristo é o mediador. Mas eu não estou comparando Exu com Jesus Cristo, eu não estou comparando tal ou tal religião. Estou dizendo que dependendo da religião que eu tenho, eu tenho um outro olhar. Então as pessoas, por exemplo, demonizam muito a religião afro-brasileira porque ela é dos negros. E o que vinha da África, o que vinha dos negros, o que era inferior, era perigoso, era magia, era demoníaco. E isso tem toda uma questão histórica envolvida que é realmente de dominação. E o que a gente sempre diz também, que a intolerância, ela é a irmã da ignorância. E não a ignorância, porque aqui no Nordeste, por exemplo, se usa muita expressão ignorância no sentido de grosseria. Ah, fulano é ignorante no sentido de grosseria, mas não, é ignorância no sentido de desconhecimento. Então, eu não conheço as coisas, aquilo que eu não conheço me amedronta. Se me amedronta, eu me defendo dela. E aí, eu normalmente me defendo agredindo. E se a gente pega as crianças, você pega crianças, leva, por exemplo, num terreiro de candomblé, elas se divertem, elas riem, elas brincam. Você pega umas crianças e coloca numa roda de santo, elas acham super divertidas. Eu tenho uma filha que ela diz, ela adora ir no terreiro, porque lá só tem príncipes e princesas, que todo mundo veste roupas bonitas e dança. E ela nunca teve o preconceito. E ela já entrou em diversos tipos de templos, de igrejas, de religiões. Ela já vivenciou isso. Então, de repente, você vai ver, ela entra lá na jurema, ela conversa com o preto velho, ela conversa com a cigana, ela conversa com tudo. Tranquilo. E isso aí traz uma tolerância para ela, não apenas no sentido religioso. Na vida como um todo, ela acaba se tornando uma pessoa muito mais aberta. Por quê? Porque quem traz a intolerância das crianças são os adultos. Nós ensinamos às crianças isso é feio, isso é errado, isso não pode, isso é demoníaco. A criança, ela não tem esse sentido. Marília, tem uma coisa também que eu queria destacar na tua fala, quando você aponta, quando as crianças estão tendo ali um comportamento preconceituoso do ponto de vista da religião, de desrespeito à religião do outro, e você que estava ali no meio, por ter o conhecimento de uma variedade grande de práticas religiosas, você consegue mediar e trazer essa informação. Agora, uma pessoa que não tem esse conhecimento ou que não busca saber sobre as outras religiões porque acha que isso vai ferir a sua própria religião, ela também não consegue ser uma defensora da laicidade, porque para a gente garantir a laicidade na escola e respeitar todas as religiões, a gente precisa também ter algumas informações das outras religiões que não antes nossas para evitar determinados tipos de preconceito. É, eu tenho algumas experiências bastante marcantes para mim, por exemplo, teve uma época que estava se falando muito sobre os muçulmanos e esse abril aqui em João Pessoa tem uma mesquita, tem algumas pessoas, inclusive nós temos alunos e alunas que vão com véu para a universidade e aí começou aquela coisa assim, eita, já vem esse povo meio louco aqui, fanático e etc. Aí um dia numa determinada disciplina eu tenho o Alcorão, não como um livro religioso, mas eu ganhei um Alcorão e não desrespeitando ele como livro religioso, toda aquela prática para mim ele é um livro de estudo. E aí eu fiz uma experiência de pegar o Alcorão sem dizer que livro era, levei para a sala de aula e disse olha gente, eu vou ler para vocês um texto aqui que eu achei muito bonito e eu resolvi ler para vocês. E aí eu peguei logo o início do Alcorão e comecei a ler. E aí um, que ele inclusive é pastor, esse aluno, ele chegou e disse nossa professora, esse livro é muito lento, que passagem da Bíblia a senhora está lendo? Aí foi que eu mostrei para eles, eu disse olha, esse aqui é o livro bomba dos fanáticos que vocês chamam. E aí eles disseram o que, isso é o que? Eu digo, esse é o Alcorão. Então, o livro tem palavras bonitas, ele tem mensagens bonitas, a religião prega coisas bonitas. E aí eu brinco com eles, o grande problema é que entre o livro e a prática tem o ser humano. E aí que a coisa mela, aí que a coisa estraga. Então, entre a teoria que tem no livro religioso e a prática do ser humano, dessa religião, tem alguém que interpreta aquilo que está escrito de acordo com seus interesses. E aí usa esses interesses. e tem várias coisas assim que eu costumo conversar com as pessoas e contar. E com os meus alunos, porque eu dou aula também para o curso de pedagogia, eu sempre digo o seguinte, se você não se sente cômodo para falar de um assunto, ou não fala, ou traga alguém preparado para falar, não tente ensinar algo que você não sabe, porque você vai ensinar a partir da tua visão de mundo. E se você tem preconceito em relação a isso, você vai passar esse preconceito. Então, existem milhares de pessoas, tanto o praticante da religião pode vir e falar melhor dessa religião do que você, para a sua turma, quanto existem os religiosos, as pessoas que são abalizadas a falar das suas próprias religiões, ou os estudiosos que falam sobre elas. Então, eu trouxe várias vezes para dentro de sala de aula, sem identificar a religião da pessoa, pedir para ela falar sobre a religião dela, e ao final perguntar que religião era aquela. E normalmente os alunos ficam pasmos como eles ouviram coisas de uma determinada religião, eles ouviram coisas que eles sentiram bem, e que eles descobrem que essas religiões que eles julgam que são meio demoníacas. Aí eu brinco com eles, o problema de vocês discriminarem as religiões é que vocês morrem de medo de ir lá gostar e ficar. Então, você fala mal para nem ir lá. Mas, na verdade, é isso. Todas as religiões, elas têm um lado positivo e elas têm um lado negativo, e normalmente esse lado negativo, ele é dado pelas pessoas que praticam, e não pela religião em si. É a interpretação que as pessoas fazem dos textos que estão lá, os textos religiosos, e usam a seu próprio favor para tentar trazer as pessoas para a sua religião. É o que a gente chamou proselitismo. Eu gosto muito da minha religião, ela é a melhor que existe, eu tenho que convencer você a entrar na minha religião. É isso que a gente não pode deixar na escola. A gente tem que deixar até porque a criança, ela está num momento em que ela está se descobrindo. E ela precisa descobrir a partir da vivência dela. Se eu imponho a ela tal religião é boa, tal religião é ruim, você pode fazer isso, você não pode fazer isso porque está certo ou está errado de acordo com a religião, a criança ela vai seguir aquilo ali. Ela não tem a capacidade ainda de discernir. Se você vai mostrando as diversas religiões para ela e mostrando que a prática do coleguinha que está lá no terreiro, a prática do coleguinha que é judeu, a prática do coleguinha que é evangélico, a prática do coleguinha que é católico, é muito boa para eles. Agora, você tem que ver se é boa para você. Inclusive, eles reem muito porque eu digo assim, aqui no Nordeste eu uso muito a expressão fulano é crente. Gente, crente somos todos nós. A partir do momento em que você acredita em alguma coisa, você é crente. Então, nós estamos cercados de pessoas que acreditam em alguma coisa. E por que que eu tenho o direito de apontar o dedo e dizer o que você acredita está errado? Eu posso dizer o que você acredita não serve para mim, mas eu não posso afirmar categoricamente o que você acredita está errado. Significa que eu sou a detentora da verdade. Acho que daí tem uma questão das próprias religiões, de você pregar a sua fé, de você levar a palavra para os outros. E aí, é uma discussão muito mais ampla que acho que a gente precisaria de um outro encontro para se aprofundar nisso, mas sobretudo entender que a escola é um lugar obrigatório para todos, não é uma opção estar na escola. Então, a partir do momento que a criança é obrigada a estar lá e que cada família tem o direito de ter a sua fé, a gente não pode ter a escola como um lugar de catequese, como um lugar de pregação, justamente respeitando essa escolha, porque apesar das crianças serem pequenas, acaba sendo uma escolha da família no início da vida, quais são as práticas que vão ser seguidas e aí a gente tem uma ética de dizer, a família decidiu, a escola não se mete e nos outros espaços para além da escola a gente vai ter as vivências e as possibilidades de conhecimento ou não das outras práticas. Marília, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje pelo seu tempo, se você quiser deixar umas palavras finais para o pessoal que está pensando o lugar da laicidade na escola e na sociedade para a gente já ir encerrando. o que eu queria dizer é o seguinte, eu sempre digo que a gente tem muito mais a aprender com as crianças do que as crianças têm a aprender com a gente, porque se você solta e eu já vi acontecer isso, crianças falando línguas diferentes num espaço para brincar em 10 minutos eles estão todos integrados, cada um falando a sua língua mas todos eles estão se entendendo, já vi isso em muitos lugares, crianças falando línguas diferentes e se entendendo. Nós adultos complicamos as coisas, então eu entendo que a religião ela é alguma coisa que ela não pode ser imposta e nós temos que ter esse cuidado. Ah, não faz mal nenhum eu estar lá rezando um versículo da Bíblia ou rezando um Pai Nosso na entrada que se bem não fizer mal não vai fazer, vai fazer. Vai fazer porque se na minha religião aquilo ali é alguma coisa condenável e a gente vê muito isso, por exemplo, as pessoas de religiões afro-brasileiras, muito dessas religiões foi massacre do cristianismo. Então essas pessoas elas ainda hoje elas sofrem muita pressão e aí quando elas chegam na escola e obrigam a rezar um Pai Nosso que mal não vai fazer, faz mal a ela. Então se a gente não pode trazer todas as religiões para o espaço da escola e aí não estou dizendo todos os do mundo, estou dizendo dos nossos alunos daquela escola. Se a gente não pode trazer as religiões de todos é melhor não trazer nenhuma porque aí sim se bem não fizer mal não vai fazer. Se eu não trouxer nenhuma não vai fazer mal a ninguém. Agora se eu trouxer uma eu sou obrigada a trazer outras todas as que eu tiver os meus alunos. Esse é o princípio da laicidade do Estado. Então se eu trouxe uma determinada eu vou ter catequese porque os alunos vão fazer a primeira comunhão. Certo? Tudo bem, eu estou trazendo a católica. Quais são as práticas dos evangelhos? Quais são as práticas do pessoal do candomblé? Quais são as práticas que eu vou trazer para dentro da minha escola também? Isso é que é importante que a gente respeite e sempre aquela ideia assim eu quero ser respeitado e eu só vou ser respeitado se eu respeitar os outros. Eu acho que aí é o nosso papel mais importante dentro da escola como educadores. muito obrigada Marília espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo sobre laicidade a gente tem outros vídeos no canal e que a gente leve essa mensagem não vamos falar do que a gente não sabe vamos convidar quem sabe ou vamos ficar quietos mas aprender e estudar e conhecer as outras religiões é importante para combater o preconceito e a discriminação nas escolas. Acho que é isso muito obrigada a todas muito obrigada Marília e até uma outra oportunidade Obrigada pelo convite e até outra oportunidade um abraço e até outra oportunidade